Adeus amor, eu vou partir É galera, aqui é a Sávia Paixão Rubro Negra para o Zap Futebol Clube E agora eu vou falar de Flamengo 0, São Paulo 3 Pela Copa do Brasil de 2020, eliminação do Flamengo Esse jogo, eu acho que mais um jogo em si É um epílogo do que vinha acontecendo com o Flamengo Eu cheguei a achar que o carro estava na oficina e estava engrenando Só que não tem jeito quando diversos fatores, além dos externos Mas também internos, diversos fatores vão além do controle da gente Vamos lá Esse jogo, eu acho que ele é uma espécie de culminação Ele é uma espécie de fecho De uma situação que o Flamengo vem encarando desde o início do ano O Flamengo vive em guerra política A gente sabe É Bap versus Braz O Flamengo perdeu o seu treinador Que tinha um controle sobre o time Que quando ele saiu Para mim, por forma justa Pelo amor de Deus, se você tem 65 anos e pode morar fora do Brasil Um país abandonado na pandemia Tem mais equipe lá fora E houve outros motivos também, claro Mas o time perdeu o rumo, perdeu o seu paizão Aí, depois, volta antecipada na pandemia Aí volta, depois, faltando só 11 dias para o brasileiro Depois de três meses parado Vem um treinador Com a proposta de Trazer uma nova filosofia de jogo Que implica Uma mentalidade mais amadurecida dos jogadores Quando ele começa a engrenar Assim Começa a treinar, na verdade Covid para lá Covid para cá Ele próprio Aí vai Que é uma lástima Isso mostra o descaso que está tudo Aí ele vai Começa a acertar o time Acerta o ataque Mas não está engrenando a defesa Duas goleadas Para não esquecer Que para o Flamengo é demais O treinador demitido Entra uma figura Que ninguém ficou aliviado O Pouca a gente ficou aliviado em receber Que é o Rogério Ceni O anterior é o Domi Ele tenta montar o esquema dele Ele tem muito pouco tempo E as contusões Continuam As convocações também O Flamengo passou Um mês insano de outubro E a conta chegou Está chegando Hoje a gente tinha sete ou oito jogadores Do time principal Sabe Podendo jogar Assim, fora do jogo Quer dizer Seja por contusão Por seleção brasileira Então É Sabe Foi a feição para o São Paulo Jogar recuado Com controle do jogo Né E o Flamengo Acabou expondo As falhas de sua defesa Não teve jeito Né É A Copa do Brasil Encerrou hoje Isso significa Que o Rogério Ceni Vai ter mais tempo Para treinar Tomara que ele não caia Inversionices Como colocar O Arão Como zagueiro Ele tem jogadores O suficiente Para não inventar tanto E quando eu falo inventar Não Não estou criticando não O treinador tem que inventar Mas eu digo Cometer loucuras Em momentos críticos Né Arão Na geladeira Lá Né Enfim Na zaga O que que tem a ver Arão com zaga Pelo amor de Deus É isso A gente está triste A gente Eu particularmente Não quero voltar a Jesus Não acho que tem que voltar a 2020 Como ficaram falando Nada disso O mundo muda As circunstâncias mudam E a gente tem que se adaptar A gente tem que ver Valeu Até a próxima E a gente vai se falando E a gente vai se adaptar 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 E a gente vai se adaptar